Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal para mais um tópico de descoberta. Se você é regular no canal AtecPT, provavelmente está seguindo nossos 5 principais produtos de alta tecnologia disponíveis online. Mas hoje, vamos nos concentrar em um assunto que pode muito bem ajudar o planeta. Antes de revelar o tema do dia, convido você a se inscrever em nosso canal. Você descobrirá assuntos diferentes e originais todos os dias. Ative o sininho de notificações para não perder. Você pode até sugerir tópicos que gostaria que abordássemos. Basta nos deixar um pequeno comentário. Agora para o nosso vídeo da maior fazenda solar flutuante do mundo. Vamos lá! A energia solar é atualmente a fonte de eletricidade mais barata da história. Portanto, seria lógico que todos os países pudessem contar com a sua produção de eletricidade verde e econômica. Mas esse não é o caso. O que está impedindo a expansão desta usina de energia limpa é a falta de espaço. Ao contrário das usinas de combustíveis fósseis, as fazendas solares exigem muito mais espaço. Elas precisam gerar eletricidade suficiente para atender a demanda constante. Como sabemos, eletricidade e água geralmente não se misturam. Mas um número impressionante de fazendas solares flutuantes é implantado em todo o mundo. Pode parecer incomum ver painéis solares flutuando em um lago ou um reservatório. Mas estudos recentes mostram que esses painéis flutuantes geram mais eletricidade do que as instalações solares nos telhados ou no solo. Como exatamente esses painéis funcionam e por que optar por um local flutuante? As fazendas solares geralmente são feitas de painéis montados no solo. Como mencionado, a desvantagem é o espaço significativo que elas ocupam. Esses espaços normalmente podem ser usados para agricultura ou construções. Mas a transferência do uso da terra da produção agrícola para colocar fazendas solares lá deve ser bem pensada. Certamente há riscos imediatos e de longo prazo. Atualmente, a transição pode parecer lógica. Em termos de rentabilidade, os pagamentos efetuados pelos empreiteiros são superiores às receitas de arrendamento de terras. No entanto, a transferência de terras para uso agrícola pode levar a uma possível miticação ambiental futura. Na pior das hipóteses, levar à incapacidade de transferir essas terras para outros usos. Ao procurar uma solução para combater o consumo excessivo de recursos e a poluição, isso pode rapidamente se tornar um problema. Seja por opção ou por padrão, os painéis e equipamentos solares precisarão ser removidos. E muitos dos materiais utilizados são compostos por metais pesados e contaminantes. Infelizmente, estes não podem ser descartados em um aterro sanitário. Dito isso, lagos e reservatórios são igualmente importantes. Esses corpos de água doce cobrem menos de 1% do planeta. Alimentam cerca de 6% da biodiversidade. Aproveitamos a sua água potável e a irrigação das culturas. Com o aquecimento global, a superfície dos lagos aumentou em média 0,34 graus por década desde 1985. Para desacelerar o aquecimento global, o uso de fazendas solares flutuantes poderia simplificar as coisas? Notavelmente sim. Colocar sinais sobre a água não terá os efeitos de aquecimento da água que você imagina. Novas pesquisas provam que fazendas solares flutuantes cuidadosamente projetadas em água doce podem reduzir as ameaças causadas pelas mudanças climáticas. Esses painéis reduzem a densidade do vento e da luz solar que atinge a superfície da água. Se a velocidade do vento e a radiação solar forem reduzidas em 10% sobre toda a água, isso pode compensar até 10 anos de aquecimento causado pelas mudanças climáticas. E ao resfriar a água sob os painéis, pode aumentar a eficiência dos sistemas de geração de energia em até 12,5%. As fazendas solares flutuantes são, portanto, cada vez mais chamadas a desempenhar um papel fundamental na transição energética. O setor de usinas solares flutuantes evoluiu rapidamente desde os primeiros projetos de alguns megawatts. Na Ásia, eles oferecem a possibilidade de localizar a produção em reservatórios em áreas onde a terra disponível é escassa. Em 30 de dezembro de 2021, Deshu, Jinges Huang, uma usina fotovoltaica de 320 megawatts, entrou em operação em plena capacidade. Foi construído pela Huaneng Power International, em um reservatório perto da usina termoelétrica de Deshu. É a maior fazenda solar flutuante já construída no mundo. Com financiamento de aproximadamente 127 milhões de dólares, o projeto foi realizado em duas etapas. Começou em novembro de 2020 e continuou em meio à pandemia. A empresa procedeu em duas fases, com capacidades respectivas de 200 megawatts e 120 megawatts. A primeira fase, concluída em 2020, incluiu a implantação de 8 megawatts-hora de capacidade de armazenamento. A segunda fase terminou entre meados de setembro e final de dezembro. Espera-se que esta fazenda solar flutuante produza cerca de 550 milhões de kilowatts-hora de eletricidade por ano. Como mencionado anteriormente, esta fazenda solar flutuante está perto de uma usina de energia a carvão HPI de 2,65 gigawatts. Também está conectada a um parque eólico de 100 megawatts e 8 megawatts-hora de armazenamento de bateria. Elas formam um projeto integrado de armazenamento de energia eólica e solar. Todos eles compartilham uma infraestrutura elétrica que fornece energia à rede. No entanto, o governo chinês disse que não irá reduzir o consumo de carvão na China até 2025. Mas o presidente chinês confirmou algumas notícias animadoras. A China pararia de construir projetos de energia a carvão no exterior. O país já é responsável por metade da produção mundial de eletricidade a carvão. Até agora, ela tinha pouca escolha porque tinha que atender sua enorme demanda por eletricidade. Agora que um de seus projetos mais ambiciosos de 2021 foi lançado, imaginamos que, em breve, será oferecido em escala global. Mas isso não quer dizer que outros países não estejam experimentando seu próprio projeto de fazenda solar à base de água. A mania em torno das fazendas solares flutuantes é, obviamente, internacional. Por causa disso, o Huan Neng não manterá o título de maior fazenda solar flutuante por muito tempo. Em 2023, uma usina de 600 megawatts deve ser comissionada em Madhij Pradesh, na Índia. Com a crescente demanda global por eletricidade, os produtores logo se encontrarão em um beco sem saída. O aquecimento global e a falta de recursos naturais serão uma dura realidade que eles enfrentarão. Encontrar uma solução verde de longo prazo é mais necessário do que nunca. Portanto, as fazendas solares flutuantes parecem perfeitas. Muito tempo e dinheiro são investidos todos os dias para desenvolver as melhores soluções que salvarão o planeta. Mas temos dados coletados ou retrospectivas suficientes para dizer que essas plantas flutuantes são a solução. Mas só o tempo dirá. Chegamos ao fim do nosso tópico de descoberta do maior parque solar flutuante do mundo. Você conhecia este método de produção de eletricidade verde e econômica? Conte-nos nos comentários. Se você gostou do nosso tópico do dia, deixe-nos um joinha. Para não perder nosso próximo tópico, não hesite em se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Obrigado por ficar até o final e até o nosso próximo vídeo no AtecPT. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações.